Bom dia! Bom dia! Tudo certo? Então, saímos de, como é o nome do lugar? Comodoro Rivadavia. Isso, e agora a gente está seguindo o sentido Porto São Julián, que é a rota do Ushuaia. E aí no caminho a gente encontrou este lugar. O lugar lindo aqui. Nossa, lindo demais! A estrada é toda no meio dessas falésias. Lá em cima parece que não, mas passa a rodovia no meio. É lindo demais! Ai, esse mar, nossa! Ó, estamos chegando numa grutona aqui, ó. Que lugar incrível! É uma gruta no meio do nada, certo? E é no meio do mar também. Você que deve pegar água... Com certeza, ó, porque está molhado ainda, ó. Tão cedo tinha água aqui. O pessoal vem aí, senta, toma uma cervejinha, curte o lugar. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Uxuaia, a gente está se preparando para fazer a fronteira para o Chile, que é uma pequena apreação para poder chegar no Uxuaia. É, e agora a chuva está caindo e a gente vai rodar. A gente tem que passar a fronteira para o Chile, passar o canal de Beagle, entrar na saída do Chile, entrar na Argentina para chegar na tão sonhada Uxuaia. Qual é a emoção que está sentindo Camila? Ah, é muito linda a paisagem até aqui, eu fico só imaginando o que é Uxuaia de fato, porque até aqui já está lindo. É, muito bom mesmo. A gente vai agora passar a fronteira, é uma das fronteiras aí que mais colocaram medo na gente, que é rigoroso, são várias etapas, que cachorro vem cheirar para ver se não tem droga e tal. Evidentemente não pode filmar, mas a gente vai mostrar a gente chegando, que acho que a cruz vem agora. é, mas deve ser por aqui porque tem um monte de automóvel aqui, né? aqui então é o posto mesmo. agora a gente vai lá se informar para ver o que precisa, né Camila? E aí depois a gente conta para vocês porque claro não dá para filmar lá, né? Show, até depois. Fizemos os trâmites de entrada no Chile, só confiscaram um restinho de mel que eu tinha, mas eu já sabia que aquilo ia parar. É, e milho. E milho de pipoca, que não é de microondas, também tem que ficar porque é uma semente. É. O resto foi bem de boa assim, eles puderam ter revirado muito mais e tal, mas foi bem suave. E aí por cima. E aí por cima. Camila, ali, ali, Camila, ó. Estamos chegando aqui, na França. na ponteira que a gente vai fazer a saída do Chile agora. Deu tudo certo ali na Aduana Chilena, onde a gente fez a saída do Chile. Agora a gente está pegando uma estrada de rio até a cidade do Rio Grande. Não é até Rio Grande, são alguns quilômetros aí que parece que está sendo feita uma obra aqui para ter, enfim, o asfalto. Mas assim, está boa a estrada? Boa, boa. Boa.